Música Música Muita calma nessa alma Jesus te deve virar Ei, ei Da calma minha salva, Jesus em breve virá Ele prometeu e não tardará, Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar, não desistirei Ele prometeu e não tardará, Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar, não desistirei Muita calma nessa alma, Jesus em breve virá Ele vem, muita calma nessa alma Jesus libera e vira Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que alguém é tropezar Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que alguém é tropezar Não desistiré Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Senhor Jesus vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus vem